Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski e hoje eu quero fazer com vocês uma preparação de pele pra durar no inverno. Assim como eu já trouxe aqui pra vocês peles pra durar no verão, no calor, no inverno a gente também tem que ter alguns cuidados específicos, principalmente quem tem pele seca, quem tem pele madura, né? Eu tenho uma pele normal, que vai aí de normal a seca, essa época do ano ela fica mais ressecada, e se eu não tomo esses cuidados, a minha pele não dura, a maquiagem da minha pele não dura. Assim como uma pele muito oleosa, numa temperatura muito elevada, num local muito úmido, se também não fizer adaptações na maquiagem, não vai durar. Então eu vou começar aqui hidratando a minha pele, eu vou usar esse aqui, que é o hidratante da linha da Bruna Tavares, da linha Cherry Blossom, BT Water Cream. Da mesma linha, ela tem um mais potente ainda, que é um de potinho, eu não vou usar ele, porque eu quero ainda ir pra outros passos, e eu também, eu conheço minha pele, e eu preciso dosar pra também não ficar hidratada, emoliente demais, senão a maquiagem vai se deslocar na minha pele. Esse é um hidratante, ó, ele é denso, mas na hora que eu espalho na pele, ele realmente parece que vira uma água. Lembrar também de trazer, arrastar no pescoço. Pra área dos olhos, eu vou trazer da mesma linha, esse é o BT Eye Cream. Então, a área dos olhos já é mais ressecada, mais delicada, a gente precisa, mesmo fora do inverno, tomar um cuidado extra pra não craquelar, tá? Então eu vou aplicar aqui, bastante na região das olheiras, aqui no pezinho de galinha, fazer uma massagem. Um pouquinho do que sobra no dedo, eu trago aqui na pálpebra superior, mas eu concentro aqui, tá? Porque a pálpebra superior, ela, ao contrário, ela é um pouco mais oleosa, né? Nos lábios, só pra ficar tudo da mesma linha, eu acabei pegando esse BT Balm Mask, que é um super hidratante. Eu amo essa linha da Bruna Tavares, tá? Amo. Cheirinho, tudo, ó. Ele é um balme mesmo, ele é um hidratante mais denso. Eu vou, entre muitas aspas, selar, porque não é selar, mas eu vou aplicar um óleo no rosto, que é pra... o óleo, ele não necessariamente tem componentes de hidratação, tá? Mas ele vai impedir que a pele perca a hidratação. Então, eu já hidratei, e aí agora o óleo vai meio que fazer uma barreira, além de completar a hidratação. Eu vou usar da mesma linha, que eu já sei que funciona na minha pele, e eu também não vou exagerar, porque eu optei por uma base mais hidratante também. O que que é fundamental? Você conhecer a tua pele, e isso não tem muito jeito, é meio que tentativa e erro, é pra você dosar, né? Então, você também não vai pegar o hidratante mais potente, com o óleo mais potente, com a base mais hidratante, o corretivo mais hidratante, que pode ser... se tua pele for muito seca, ótimo, mas se não, vai ficar sambando a maquiagem aí no teu rosto, tá? Então, vai dosando. E como a gente aplica com os dedos também, a gente vai sentindo se a pele tá no ponto certo, tá? E aí agora, claro, não pode esquecer, protetor solar. Esse é um protetor mais hidratante, gosto muito, é da Skin Aqua. Laura, mas no inverno, protetor solar, pra quê? Gente, protetor solar a gente usa primavera, verão, outono, inverno, chovendo, nevando. Nevando, então, é um perigo, viu? Que reflete aquela neve branca, você vai esquiar e tal, por isso que muita gente se queima, né? Porque tem a luz da montanha, o sol da montanha, mas o reflexo ali da neve é perigo. Então, precisa passar protetor. Durante o dia, essa é a regra. Quando que não precisa? À noite. À noite não precisa. Reparem que eu puxo pro pescoço. Todos os produtos eu puxo aqui pro pescoço. E aí agora nós vamos pra maquiagem propriamente dita. Você pode, se quiser, usar um primer, mas isso aqui já preparou tão bem a minha pele, que eu acho que dispensa o primer, tá? A não ser uma coisa pontual, poros mais dilatados no nariz, bochecha, sei lá. Mas eu vou pular essa etapa. Vou pra base, que na verdade a minha escolha de hoje é um BB Cream. O BB é um produto que combina hidratação, proteção, cor. Então, é um produto de tratamento também pra pele, né? Ele não vai substituir o hidratante, ele não vai substituir o protetor, mas vai somar. Então, ele já vai ser um produto que vai uniformizar a minha pele, somando hidratação e proteção. Esse aqui é da Misha, tá? Pessoal, os produtos coreanos, vocês encontram com desconto no site da Coreia Beauty Brasil, que disponibilizou aí um cupom de desconto pra gente de 15%. O cupom é Laura15, tá? Eu deixo na descrição o site deles pra vocês, que é bom, né? A gente saber um lugar confiável pra comprar produto importado. Vou espalhar com o pincel primeiro. Também a base, o BB, o que quer que seja que você vai usar pra uniformizar, precisa puxar aqui, ó, no pescoço pra não ficar aquela linha. Chegar pertinho da raiz do cabelo, pertinho da sobrancelha, com a esponjinha umedecida, eu vou dar acabamento, assentar, a esponjinha ajuda a deixar uma cobertura mais natural, assentar o produto na pele. Laura, minha pele é oleosa. Eu vou fazer a mesma coisa? Olha, como eu tava falando, você vai precisar adaptar a necessidade da tua pele. Então, hidratar você vai ter que hidratar, passar protetor você vai ter que passar. O que que talvez pra você seja diferente? Você vai usar um hidratante um pouco mais potente do que você usa no verão, mas talvez não tão potente como alguém que tem uma pele seca. Talvez, no seu caso, não seja legal usar o óleo. Peguei aqui um corretivo, é um corretivo líquido, esse é da Care. A Care é uma marca, uma das primeiras marcas de clean beauty, né? Então, são produtos veganos, não testados em animais, talvez essa cor esteja muito clara, não sei, vamos tentar. Qualquer coisa eu pego uma cor mais escura. E eles têm essa pegada, que eu acho que é bem no que eu... A tecla, né? Que eu martelo aqui com vocês, fico batendo nessa tecla, que é de uma maquiagem mais natural. Então, da mesma forma que o produto em si é natural, que existe uma preocupação com o meio ambiente, com as embalagens, com tudo, é uma marca realmente multi, nesse sentido, eles também têm essa proposta da maquiagem de realçar a beleza natural, que é o que eu tanto falo com vocês aqui, né? Então, ele não vai ser um corretivo de altíssima cobertura. Ele tem uma boa cobertura, mas ele... Ele é fininho, então é pra não marcar, não craquelar, e ele não é hiper seco, tá? Esse BB, ele tá um tiquinho mais escuro que o meu tom de pele. Se eu fosse fazer uma correção só com corretivo, a cor 2 pra mim daria certo. Mas como antes eu apliquei o BB e se... não sei se dá pra ver, ele tá um tiquinho mais escuro que o meu tom de pele, eu vou pegar aqui o tom 3 desse mesmo corretivo e vou aplicar aqui bem onde eu preciso de correção, tá? A cor 2 eu vou usar pra iluminar, a cor 3 pra corrigir. E ele tem esse efeito mais luminoso, né? Independente do tom dele, ele traz essa luminosidade. Então isso é bem bacana, meninas da pele madura. Vou preencher agora a minha sobrancelha. Isso não muda muito não, viu, pessoal? Agora eu vou contornar. Eu poderia fazer um contorno cremoso. Então mais uma vez, cada uma vai dosar ali. Ah não, mas o meu já tá muito emoliente, eu tô sentindo minha pele muito hidratada. Se eu vier com um contorno ainda assim cremoso, vai sambar no meu rosto, vai se deslocar. Você vai sentir, tá? Mas você pode fazer um contorno cremoso. Eu optei por um contorno em pó. Eu acho que a minha pele aqui, ela já tá muito equilibrada em questão de hidratação e durabilidade, tá? Vou pegar esse produto aqui que eu estou apaixonada. Too Cool Art Class by Rodan. Eu falei dele nos favoritos. Também vocês encontram lá no site da Corea Beauty. E eu vou espalhar aqui. Só aqui assim, na diagonal, quando chega mais ou menos na altura do olho, eu já paro, tá? É bem aqui, no finalzinho. Eu gosto de fazer essas batidinhas arrastadinhas que já vai esfumando. O que eu amo desse produto é que ele é pouco pigmentado. Então pra mim, que sou muito branquela, assim como a maioria das coreanas, ele vai dar super certo, tá? Já falei também no vídeo de favoritos. Pele morena e negra, esquece. Não vai funcionar. Meninas da pele clara, ele é incrível. Incrível. Não mancha. É impressionante como fica uniforme. Vou contornar o nariz. Esse produto me permite fazer isso. Como eu falei, ele não mancha. Vou pegar só o tom do meio. Escurecer aqui embaixo. Dá aquela... Olha como arrebita o nariz. Não é impressionante? Pra fazer contorno de nariz, isso aqui é incrível. E agora, com o pincel mais gordão, eu vou no bronzer, que eu quero trazer uma coisa mais bronzeada. No inverno, eu fico ainda mais pálida, tá? Então eu vou somando aí contorno. É agora o bronzer, que vem numa área um pouco mais ampla, com o pincel mais gordão, pra realmente bronzear, tá? Esse eu já passo assim no topo do nariz. Eu escolhi esse blush da Dylos, que eu acho ele a cara do inverno. Muito lindo. Ele é um rosa queimado e ele tem uma cintilância. Coisa de rica. Nem vou passar iluminador, se poderia passar, se quisesse, tá? Mas ele já tem uma cintilância muito chique. Então eu não vou passar. Esse blush, eu acho que é o meu blush favorito da vida. Baratinho, Dylos. Mas a Dylos mudou os blushes e tal. Esse antigo é o Nude 14. Mas se eu não me engano, eles têm agora, nessa nova coleção, um correspondente, tá bom? Eu não aplico pó. E assim, tirando aquela galera que tem a pele muito oleosa, que a maquiagem não dura, eu acho que no inverno a gente não precisa. Muita gente não precisa de pó na vida. Eu sou uma delas. No inverno, mais ainda, entende? Porque o pó, ele pode craquelar, né? A maquiagem. Ele pode deixar seco. Então cuidado. Laura, mas eu sinto que eu preciso. Ou uma região específica. Não tem jeito. Se eu não aplico, minha maquiagem sai. Eu sei que tem gente que precisa. Usar pó não é errado, tá? Você só precisa saber usar. Então eu vou até aplicar aqui com vocês. Vou pegar o da Bruna Malheiros, que é um pó mais fininho. Na tampa, um pouquinho de produto. E eu vou aplicar pincel língua de gato. Pega um pouquinho de produto. Dá uma espalhada do produto no pincel. Não deixa ficar assim, ó. Isso aqui. Tá vendo que tá um montão? Não. Bate. Mas eu gosto, além de bater assim, também dá uma... Fazer assim, ou na mão. Pra espalhar ele. E aí eu venho aqui na região que precisa. Que pra cada um é uma, né? Tem gente que é abaixo dos olhos. Tem gente que é lateral do nariz. Eu, quando aplico o pó, normalmente é aqui abaixo dos olhos. E eu nem chego tão pertinho da raiz dos cílios, né? Que é onde eu tenho mais linhas. E que no meu caso, o pó denuncia linhas. Então eu venho mais aqui, assim. Depois que você aplicou tudo que tem pra aplicar de pó. Se você vai usar sombra, você pode esperar. Aplica a sombra primeiro. Mas finalizou pra fechar a pele bruma, tá? Vocês veem que eu não economizo. A bruma vai ajudar a selar as camadas, tá? E vai tirar aquele aspecto de pó seco. Então deixa a pele bem mais bonita. Ai, deixa eu só aplicar um batom aqui com vocês. Vou aplicar um pouquinho do mais uma vez. Lembrando que vocês encontram meus batons apenas no site da Farmameik. Que a gente tem cupom de desconto. Pra quem não sabe, o grupo Farmameik tem muitas marcas incríveis. Tracta, Bruna Tavares, Mari Maria. Os meus. E a gente tem cupom de desconto lá, que é Laura 10. E vale não só pros meus batons, mas pro site inteiro. Tá bom? Amei essa pele. Vocês gostaram? É claro que depois que a gente finaliza, né? Olhos, máscara de cílios. Fica mais completo, mais bonito. Mas eu espero que você tenha gostado. Se você aprendeu coisas, técnicas, truques com esse vídeo. Não esquece de deixar um like. Isso me ajuda demais no meu trabalho. No crescimento do canal. Compartilha com aquela amiga que vai aprender também. E se você tá chegando aqui agora e não tá inscrito, se inscreva no canal. A gente tem bastante conteúdo interessante. Tá com uma programação assim, ó. Completa. Bem bacana. Então se inscreva aí pra não perder nada. Um beijo. E eu te espero no próximo. E eu te espero no próximo.